Então pessoal, para essa receitinha a gente vai usar duas caixinhas de leite condensado, mais ou menos um pacotinho de biscoito de maisena, uma colher de sopa de manteiga e aqui eu tenho seis colheres de achocolatado. Então agora a gente vai passar para o segundo passo que é colocar tudo em uma panela. Vou começar pessoal colocando as duas caixinhas de leite condensado. Vou colocar agora a manteiga, pode ser margarina também, e o achocolatado. Eu ainda estou com o fogo desligado e vou dar uma mexida. Agora eu vou ligar o fogo. Não precisa ser fogo alto. Agora a gente vai mexer até dar o ponto de brigadeiro mesmo, brigadeiro de colher. Bom pessoal, eu já piquei aqui a minha bolacha de mãezinha. dizendo, olha só, é só você picar ela assim, em pedaços não tão pequenininhos, nem tão grandes. E o meu brigadeiro aqui já está no ponto, olha. Está vendo que ele já está desgrudando da panela? Esse é o ponto. O que a gente vai fazer? Vai jogando aqui as bolachinhas e mexendo. E aí 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 Então pessoal, eu misturei bem. Olha só como é que ficou. Aí eu tirei aqui do fogo e estou aqui com um tabuleiro. Olha, ele está untado com manteiga. Aí a gente vai despejar aqui E aí Agora a gente vai espalhar. Pronto. Está prontinho pessoal. Tá vendo como é que ficou? Espalhe bem por toda forma. Só que está muito quente. A gente vai deixar agora esfriar E levar para a geladeira por uma hora mais ou menos. Até ficar bem durinho, bem friozinho para a gente poder cortar. Então depois que o meu já estiver no ponto de cortar Eu volto e mostro para vocês como que eu faço para cortar, tá bom? Então até mais. Bom pessoal, eu acabei de tirar da geladeira. Olha, ele já está bem durinho. E agora eu vou cortar. E aqui eu tenho uma vasilhinha com um prato com açúcar. Açúcar cristal mesmo. Que a gente vai tirar e passar no açúcar. Então agora a gente vai cortar. Tá? Tá? Tchau. Pessoal, já terminei de passar aqui todos no açúcar. E olha que maravilha que ficou. Eu cortei assim em pedacinhos, olha. Mas você pode cortar do tamanho que você desejar. E fica assim. Quando você passa no açúcar, ele não fica mais grudento. Fica bem soltinho. E fica uma delícia. Então é isso. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Clique no gostei. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.